e meninas tudo bem meninas iniciando mais um vídeo aqui gente tá na hora do almoço tá eu tô e água tá lá pra dentro mariana escola marido trabalhando e eu tô aqui gente fazendo almoço vou fazer um arrozinho vou fazer uma abobrinha verde que eu já até piquei já tá tendo a panela não vou fazer ó tá aqui ó a abóbora aí aqui tá fazendo o arroz e aqui é tem um feijão a gente e aí vou gravar um pouquinho dia de hoje pra vocês tá foi no supermercado gente é assim gente quando precisa a gente vai né teve uma amiga que há bastante tempo falou maria sua vez sua esposa no supermercado você não vai no supermercado vou gente só que às vezes ele vem de serviço às vezes ele está fazendo alguma coisa passa e vem trazendo tá e hoje eu fui no supermercado pertinho que acho que foi do último último vídeo que eu postei pra vocês em que eu tava lá na frente esperando ele ele atravessou a berne então eu fui aqui pertinho minha casa aqui perto da berne fui rapidinho e deixei as crianças com a vovó e por sinal pintou com a vó e tô e água e agora cheguei gente tô em casa e vou organizar aqui as coisas aqui e aí como foi com vocês fazer arroz feijão abóbora e carne moída só para mim para as crianças tá aí a papinha do heitor já tá pronto gente por aqui aqui ó claridade boa né mas é a janela aqui ó tem uma janelinha aqui pertinho tá gente então é isso é daqui a pouco eu volto falar com vocês vou recolher as roupas da corda vou dobrar ontem vocês viram no vídeo que anterior aí né que eu lavei a varanda então a varanda tá limpinha e hoje é quinta-feira tá não sei quando vou postar esse vídeo para vocês talvez vai sexta tá ó beijo daqui a pouco continuar fazendo a comida aqui ó acabou acabou o que nós vem água e água de de uma de meia meia hora que é coisa para comer falou aí para as meninas beijo meninas daqui a pouco eu volto falar com vocês meninas eu tava observando aqui eu tava pensando nada é para sempre né às vezes o bebê nasce né dá um trabalho e assim eu fico observando vou mostrando aqui o tempo tempo tá assim hoje gente a garota do tempo tá mostrando tempo tá por aqui tá assim hoje fechado mas aí ali tem meu cavalinho ali ó meu cavalo aqui tô querendo montar uma fazenda aqui mas gente deixa eu falar uma coisa para vocês é nada é para sempre né a criança nasce gente aquele trabalho e gente eu organizei a cozinha toda ó tá tudo organizadinho passei pano no chão chão no chão é feio assim mesmo gente quebrado tem que trocar o piso tá mas passei pano limpei aqui ó lá as comidas já fiz o almoço todinho ali já tudo limpinho gente hoje mariana nem louça vai ter para lavar mas compensação vou jogar ela para vou colocar ela para dobrar roupa tá então tá tudo organizadinho e gente aí tô tá lá brincando com o iago vou até mostrar ele vocês aliás acho que deixa eu mostrar vou tentar ver se eu mostrar sem ele me ver porque eu preciso arrumar a papinha dele ainda e a comida de iago já veio aqui na cozinha cinco vezes deixa eu ver se ela fala isso cadê meu almoço aí vem ele ó me viu gente ó vou lá pegar iago oi meu amor oi meus amores né e água tá cuidando dele meninas e água modos gente peguei no colo ele já tá uma hora aqui na sala brincando os dois os dois e já tá uma hora brincando sozinho jovem isso gente as coisas vão dando nem nada pra sempre né filho aquele trabalho que dava no início graças a deus aí meninas eu vou arrumar comidinha deles vou mostrar para o seu pratinho deles tá bom então daqui a pouco solta beijo para as bandidas beijo apontando sempre aqui meninas então tá aqui ó papinha a comida do iago tá arroz feijão que ele não gosta feijão mas eu combino com ele que no almoço do feijão na janta do sem feijão feijão arroz e gente pausei um pouquinho porque eu tô estava aprontando como sempre tá mas é arroz feijão carninha moída tá aí eu botei tomate tal e aqui é um suquinho de uva e eu tô a papinha do oito tem aqui batata doce chuchu batata sim batata doce chuchu não aí eu não botei batata batata doce chuchu inhame tá bom e cenoura e o copinho dele com água tá com esse suco aqui gente aquele suquinho de de a gente aqui prefere dar de fruta gente tiago mesmo e não deixe faltar fruta mas eu fui norte fruta gente como falei que vocês fui na vendinha tá horrível lá o preço as coisas preço não a fruta mesmo fui comprar até banana para oito e aí tô onde já tá fui comprar ei na boca na boca não isso dá uma manha aqui fui comprar até banana para oito comer com geleia não tinha então tinha fruta nenhuma de tiago falou que lá chega mais quinta-feira ou sexta aliás quinta não quinta é hoje a sexta ei tô tira da boca então é isso meninas aí eu vou dar a agulha ele porque esse aqui é aquele suquinho então não dou tá beijo menina deixa eu lá alimentar as minhas cri porque todos estão pegando coisa do chão lavar essa boca dele para dar comida ele e aí e aí e aí eu ia seu 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 v Amém. Amém. É menina, estou aqui tirando aquele horáriozinho, brincando com as cria. Olha só, onde está Iago e Heitor? Dentro do guarda-roupa de Heitor, olha só. Iago, sai daí, porque você é grande. Sai! Heitor! Heitor, sai daí! E é isso aí, gente. Todo dia Heitor entra nesse guarda-roupa. Ó, todo santo dia ele está aí. Pelo amor de Deus. Fácil, né? Fácil não, galera. Está bagunçando a roupa aí, Iago. Espera, não dá. Sai, você está muito grande. Não dá, mãe. Heitor! É, menina, já é isso. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Meninas, agora sim, são quase três horas da tarde e eu vou almoçar. Agora eu vou almoçar. Botei arroz, aí aqui tem a abobrinha, né? E aqui é carne moída com cebola, tomate. E ali tem um suquinho, tá, gente? E vamos almoçar. Vamos almoçar? Vamos jantar, galerinha? Depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Deus abençoe vocês, sempre. E meu bebezinho tá ali, gente, brincando, ó. Quietinho. Ama ficar aqui, gente, na varanda. Por isso que eu tenho que manter sempre limpinho, lavado. Tá? Então é isso. Vamos papar. Olha, papai. Brotou, papai. Brotam os dois dentinhos dele. Olha, papai. Olha, pai. Ontem mamãe achou umzinho aqui, do lado do grandão. E hoje mamãe achou doisinho, lá em cima. Ai, gente, por isso que ele tá com essas bolinhas assim, ó. O que a pediatra diz que é do dente. E é mesmo. Meninas, um fato que aconteceu aqui agora. Deitei um pouquinho com o Heitor. Gente, eu peguei no sono. Olha. Espantei que a deitou do meu lado. Ela deitou lá no chão. Olha o cabelo. Simplesmente, gente. Eu peguei no sono. Ele não pegou no sono. Olha ali, ó. Já abriu as portas todas. Agora, o que o Heitor mais gosta de fazer é ficar entrando nos guarda-roupa. Sim. Tô falando de você. Da tua vida secreta. Gosta de ficar entrando no guarda-roupa. Ó. Ó. Presta atenção. A vida dele é essa. Mas, gente, eu tô chocada. Eu espantei. Eu não dormi. Eu acho que eu só dei aquele cochilo. Gente, quando eu espantei eu... Cadê o Heitor? Cadê o Heitor? Eu tô quietinha ali, gente. Tirou os sapatos. Ó. Todo lugar que você olha tem sapato. Tem coisa. Olha lá. Ó. Entra. Vai. Mãe vai acender a luz. E simplesmente... Ei, vai bagunçar o armário do seu pai. Olha, gente, a vida. Olha aí, ó. Oi. Entra, meu amor. Escorregou no tapete. E é isso, gente. Eu cochilei e ele não. Tá aqui, ó. Pintando. Gente, deixa eu falar com vocês. Já nem sei se eu dá pra vocês me ver. Aqui tá bem escuro. Já são, gente. Eu, depois daquela horária, não filmei mais, gente. Mas não tinha nada de mais. Fiquei lá na sala com as crianças. Ficava com eles. Aí o Thiago chegou e já tomei café. Aí derdei um pouquinho coitou aqui. Gente, eu tô chocada. Até agora eu não tô acreditando. Olha as roupas. A Maria dobrou as roupas. Tá vendo? As aqui tá tudo dobrado. Tá vendo? Tudo dobradinho. Ela dobrou. E agora eu só vou guardar as roupas. E é isso. Né, meu filho? Fecha o guarda-roupa. Gente, ele me deu um olé. Eu tô chocada. Eu com a boca aberta, babando, cochilando. E aí tô já no chão brincando. Aí, ó. Ele. Ali, ó. Aí aqui tem um bolinho. Thiago com cebola. A gente tomou café. Tá tudo quebrado, seu pai. Heitor tá lá no quarto, lá pintando. Cadê você? Que não viu o Heitor aprontando. Aí já tirei, gente, alguns pedidos. Deixa eu mostrar a vocês um pouquinho. Essa revista veio tão boa, gente. Essa revista veio muito boa. E agora, Júlio, o ventilador aí no quarto. Deixa eu ligar a televisão, gente, que fala junto comigo. Pronto. Aí, gente, esse aqui é Hiroshima. Do mês de... Ela vai em novembro, aqui, ó. Aqui na minha região, acho que é Sudeste, né? Ela vai dia 5 do 11 e vem dia 26 do 11. Sendo que ela também vai em fevereiro, tá? Então ela vai pra dezembro também. Então esse pedido que eu... Aqui, ó. Já tá até prontinho meu pedido. Quem vende catálogo sabe. Tudo prontinho. Tá? E pra me deixar lá na distribuidora. Aí, gente, o que acontece? Ó. Vem muito bonito, gente. Eu gostei muito. Ó. Algumas... Aí, se vocês conhecerem alguém que vende, ó. O Hiroshima. E gostar de algum modelo. Ó. Tá vendo? Esse aqui são mais pro Natal, né, gente? Branquinho. E a água? Pro Réveillon, né? Tá vendo? Gente, esses modelos... Acho que tá meio escuro, gente. Aqui, porque... Claridade minha é péssima. Mas, vamos lá. Esse... Esse tipo de tecido aqui tá falando que é... Lurex. Com lurex e elastano. Não sei como é que é. Deve ser estrecho. Meio estrecho. Vamos lá. Vamos passar rápido. Gente, olha que cor linda. Olha. Linda, linda, linda. Aí, esses modelos aqui, gente. Vão até o GG. Tá? Olha isso aqui, gente. Tô vendo nada demais. Esse vestido ser 101 reais. E se você for maia cheinha, quiser GG, ó. 112. Dizinho nada demais. Não vale a pena não. Olha, gente. Que estampa linda. Né? Estampa linda, linda, linda. Tem alguns que eles estão repetindo. Tem outros que são novos. Passa rápido, tá? Tem muitos vestidos aqui, gente. Que eu já vendi ele. Se vocês virem mais ou menos assim. E gostar, procuram a revendedora mais próxima. Essa estampa aqui é linda, né? Eu vendi um desse. Não esse modelo, mas com essa estampa. Gente, eu tô passando mais rápido um pouco. Gente, achei lindo esse aqui. Pra quem tem uma barriguinha chapada, né? Até foi cheinha mesmo. Tem GG, bota uma cinta. Olha, ele é 77,80. E GG, ele vai pro 88. E ele, gente, é uma malha maravilhosa. Ele é um tecido. O dele é piquê com elastane. Piquê, gente, é um tecido muito bom. Grosso. Eu gosto assim, gente. Olha que tão bonitinho, romântico. Olha, cara, isso. Olha o que eu gosto. Deixa eu passar. Passar mais rápido aqui. Eu não gosto... Aí, tá vendo? Eu vendi. Foi esse aqui, ó. Vendi esse. Vai chegar. Eu tenho esse. Não gostei muito desse aqui, não, gente. Eu pedi ele G. Eu sou muito alto. Ficou curto. Mas o tecido dele é legal. Gostei. Ah, tô nem aí, ó. Tá agarrado na gaveta. Tá vendo? Ai, gente, ele é muito grande. Deixa eu ir lá no... Pro size, ó. Os modelinhos pro size. Pro size que começa com a Fabiana Carro, né? Olha. Coisa linda. Olha esse rosa. Esse rosa também é aquela malha. Olha essa, gente. Coisa linda. Olha a rosa. Muito linda. Olha o branco. Eu gostei desse, gente. Amei esses. Eu gosto de vestido assim, que prende um pouquinho na cintura, solta pra baixo. Eu amei. Mas vou por cima. 91G e GG 103. Esse também é bonitinho. Tá vendo? Aí eu gostei desse também. Foi os dois que eu mais gostei. Foi esse e esse. É lurex, né? Tecido lurex. Gostei muito. Tiago, tô indo ver o que vocês estão aprontando. Olha, gente. Fofo. Olha esse. Românticozinho. Gente, tô com pigarro na garganta. Desculpa aí. Ó. Esse aqui também eu vendi. Esse veio lindo. Aí acabou. Se vocês quiserem, gente, que eu faço vídeo só de mostrando catálogos. Que tem pessoas que gostam de vender. E às vezes, assim, aqui pra mim chega primeiro que pra... Aí eu amei esse aqui também, gente. Aqui tem uma cortinha. Aí, gente, às vezes, pra mim que chega primeiro que pra vocês aí. Entendeu? Aí eu posso fazer. Tá? É isso, meninas. Algumas coisinhas. Você vai ficar muito grande o vídeo. Tá? Eu já vendi. Já vendi o catálogo. Quer dizer, eu já captei o pedido. Não tá aguentando o quê? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É o quê, criança? Não sei que... Olha só, gente. Olha. Olha. E água de cabeça. Ai, meu Deus. O bagulho sudo. Não gosto da roupa. Desce. Desce. Misericórdia. Gente, não anda porque não quer, gente. Olha, olha. Ele fica em pezinho. Aí, ele fica empurrando o cavalinho, olha. Ei. Fica empurrando o cavalinho, gente. Olha, em pezinho. Ó, tá vendo? Ó, ó, ó. Ó. Isso não... Gente, ele tá tentando trepar no cavalinho. Hum, gente. Que coisa mais rica. Mamãe ajuda. Pronto. Pronto. Viu? Cavalinho todo torto. Meu filho, esse cavalinho. Eu acho que ele tá... Tá fraquinho, meu filho. Você tá comendo muito. Cavalinho. Olha, gente. A calça do Heitor já toda suja, ó. Antes de dormir eu tenho que trocar essa roupinha dele, gente. Ele roda pela casa toda. E hoje eu não passei pano na casa. Só passei a vassourinha. Olha. Lá vai ele, gente. Ai, Heitor. Não vai dar pro mamãe lá. Olha, gente. Olha, não quer que eu bota a mamãe não. Se isso pode, gente. Ei. Não, Heitor. Esse cavalinho tá furado. Ai, gente. Preciso comprar um cavalinho pra ele. Olha. Agora tá vendendo uns cavalinhos mais... Menosinho, né? Menino. Isso não vai dar certo, Heitor. Ai, meu coração, gente. Acho que eu super protejo demais minhas crianças. Sabe o quê, gente? É que ele tem caído e batido a cabeça. Eu fico com maior medo. Olha, gente. Olha, gente. Ai, meu Deus. Ai, meninas. Tô ali, gente, fazendo um anguzinho, tá? Vou fazer uma polenta, um angu com carne moída, tá? Que aí o que acontece, gente? Tiago chegou cansado e ele não vai na rua mais. Aí eu... Tira a boca disso, Heitor. Tira a boca. Aí eu vou aproveitar e dou ele. De comidinha também, Heitor. Olha, gente. Olha, gente. O que ele tá querendo fazer? Olha, olha, olha. Lá vem o pinga-fogo, Iago. Iago? Iago, você tem... Olha. Você tem que ver, Iago. Ele quer subir no cavalinho sozinho. Aí mamãe foi. Você fez o quê? Mamãe foi e botou ele no cavalinho. Ai, meu Deus. Gente, com o irmão dele, eu vou te contar uma coisa. Mas ele é muito carinhoso com o irmão, gente. Iago, muito carinhoso. Olha. Ai, gente, sei que vocês estão perguntando. Maria foi na igreja, tá? Iago, para. Maria foi na igreja. Hoje ela quase não apareceu, né? É assim, gente. Tem dia que ela... Para, filho. Vai cair. Deixa eu laver a panela. Tem dia que ela tá mais quieta, gente. Hoje foi um dia que ela aproveitou. Porque eu lavei louça, né? Organizei aqui a cozinha. E ela foi, tipo... Com a roupa. Ai, viu? Não tô só de filme. Dobrar. Cada filme ela dobrava uma peça. Pensa que eu não tô vendo fora. Eu acho que ela levou... Tô fazendo aqui a carne moída. Eu acho, gente, que ela levou... Gente, eu boto o molho na carne moída, tá? Molo de tomate. Eu acho que o malhado levou, gente. Ó, gente. Para aí, Iago. Não faz isso, não. Que ele cai, Iago. Vai, Heitor. Dandá. Vai, Heitor. Dandá. Ai, que lindo, gente. E os potes continuam no chão. Misericórdia. Ainda bem que vocês já conhecem a minha casa, gente. Ainda bem que vocês não reparam. Vocês sabem? Vocês sabem que quando posso, eu organizo, gente. Como eu organizei. Esses potes estão todos limpinhos. Tá tudo guardado ali dentro. Mas tá tudo jogado. Aí, como eu tava falando, ela levou três horas pra dobrar roupa. Tô vendo o filme. Tô procurando aqui, gente. O molho de tomate. Até aqui, gente. Não tem mais organização com Heitor Lucas. Nem aqui. Mas aqui tinha, gente. O molho de tomate. Ó. Onde tá o pó de café? Ó, vou pausar e vou pegar o molho de tomate. Vou botar no molho que tá queimando. Meninas, minha polenta tá pronta, gente. Esse verdinho por cima é couve. E espera tu falar com as meninas. É couve, tá? Aí aqui tem carne moída, angu, todos os temperinhos, tá? E aqui é do Heitor. Eu sei que essa couve ele não vai querer comer, né? Mas mamãe tira. Tá, meninas? E é isso. O de Heitor e Águia tá lá. A colherzinha. Toda queimadinha do couve. É. Vai ver o seu que tá esfriando. Tá, meninas? Ó, eu vou me despedir de vocês. Com essa panela de angu. Já mandei um pouquinho pra minha sogra. E queria mandar pra minha mãe, tadinha. Mas tá tão longe. Tá? Beijo, mãe. Te amo. Beijo, sogra. E agora eu vou dar almoço. Janta minhas crias. Comecei o dia dando almoço, eles. E vou encerrar o dia, a noite, né? Por que não, almoço? Dando janta eles. Solta beijo pras meninas. As meninas têm que fazer o quê? Assistir o vídeo. Dar o joinha. Hã? Pra quê? E ativar o sininho. Gente, ativa o sininho, meninas. Agora mesmo. Terminando. Vamos fazer uma coisa? Ó, agora mesmo. Senão vocês estão olhando a gente da tela. Tá vendo o Iago, né? Vocês vão aqui embaixo. Não precisa sair do vídeo. Continua olhando essa cara linda do Iago. Vão aqui embaixo, vocês vão ver um sininho. Você aperta esse sininho. Vocês apertando esse sininho. E quando a gente enviar vídeo aqui, vai chegar em primeira mão pra vocês. O aviso. Mara Rosa e seus filhos bagunceiros. O Iago é o mais bagunceiros. Maria. Maria também. E Heitor também. Enviou vídeo. Tá bom, meninas? Bem. E assim, mãe? Hã? Uma garota... Uma garota e dez meninos. Ah, então tá bom. Meninas, fiquem com Deus. Abençoa vocês. Tchau. Tchau. Três meninos.